E o Palmeiras que está com o Timasso na volta de Dudu e Estevam, brilhando mais uma vez, consegue mais uma vitória. Quem vai ficar o Campeonato Brasileiro? Flamengo-Palmeiras. Os caras estão papando tudo, né? Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo não tem pra ninguém, né? No Brasileiro e também na Libertadores, né? Tá virando Barcelona e Real Madrid no Brasil. Então tá difícil de competir com esses grandes clubes aí, que gigantes do futebol brasileiro. Vamos para a matéria da quinta vitória do Palmeiras seguida, créditos ao Seleção Esporte TV. Vamos ao vídeo. Ontem foi contra o Juventude e vou te falar, não foi fácil. Apesar do placar, apesar do Juventude não ser um adversário que a gente considera da mesma prateleira, Juventude tem uma organização tática que deu trabalho a Palmeiras ontem, Lino. Deu, porque é um time difícil de se bater, mas é que o Palmeiras consegue variar jogo, né? O time do Juventude segurou o primeiro tempo, toma gol depois no segundo, consegue empatar, mas a pressão do Palmeiras é muito grande. E aí tem uma história de fase no Palmeiras também, que é legal falar, né? O Veiga voltou para a fase. E aí, porra, tem dois caras de meio campo aqui que sabem o que isso significa, cara. Quando um cara do tamanho dele começa a entrar de novo no campeonato, velho, é difícil segurar, porque todo mundo joga ao redor dele. Tudo se constrói a partir de um 10 inteligente. O Veiga está jogando muito, muito mesmo. Sem falar o tal do Estevão, né? Sim. Que começou o jogo na direita, depois foi para a esquerda, onde vai marcar o gol dele ontem, depois quase fez um golaço parando na trave. A bola do Veiga... Sim. É o cara que desequilibra. É, o Estevão é o final da história, mas se você não tiver esse começo aí, se você não tiver o cara que acha o cara alto, o cara rápido... Eu concordo, o cara do jogo ontem foi o Veiga, eu concordo com você. Mas acho que para o Estevão viver o momento que ele vive, ele precisa do Veiga também. Sim, a gente não tira a qualidade e o que esse menino está fazendo, porque é impressionante o repertório dele, tu viu a inteligência dele, quando tu viu a bola deixada aí na beira da área, ele vai pela direita, pela esquerda, ele tem um repertório impressionante. E o que a gente vê é a evolução dele, que vai continuar crescendo, né? Mas o Veiga é o jogador, eu acho que é a referência técnica do Palmeiras. Ele contagia. O Palmeiras, a gente já falou aqui, o foco que ele tem, a competitividade que o time tem, os caras mais experientes e tudo, mas precisa essa referência técnica para poder ser diferente, né? E o Veiga, entrando no campeonato agora, melhorando a sua face, vai ficar pior para os adversários, né? O menino jogando no ataque nesse jogo. Ele jogou o Rafael Veiga e o menino da base, de volante. Depois entrou o... Gabriel Menino? Entrou o Gabriel Menino e jogou na frente, jogou na esquerda esquerda junto com... Ele popou, é, o jogador. E você tem a ver o quanto o treinador tem um time na mão, né? E você pega o que o Rafael joga, é brincadeira. Aí a gente fala do Veiga, ele dá bola boa para o Veiga. O Veiga dá bola boa para todo mundo. O Rafael que vai ganhar a bola do terceiro gol, dentro da área, né? Não, e o Juventude jogou bem, hein? Também, eu estou dizendo. O Juventude jogou muito bem, cara. Parou no Everton, parou num gol perdido do Gilberto no primeiro tempo. Ele estava 0x0, o Gilberto teve uma oportunidade e acabou perdendo. É assim, se você pensar, cara, o Juventude foi no Maracanã, deu trabalho para o Fluminense, derrotou o Corinthians em Caxias. É um campeonato de uma competição muito forte dos times que você espera que briguem por permanência. Não tem baba no campeonato. Não tem baba no campeonato, para resumir. Obrigado, Lino. Não tem baba no campeonato, cara. Mas o time do Palmeiras, desculpa, Lino. O time do Palmeiras tem muitas variações. Quando o jogo não está bem, eles trocam o Veiga de lugar para essa bola justamente ir para a bola aérea. Aí tem o Flaco. Aí precisa de velocidade. Aí faz o gol. Aí o time vai ficar para contra-ataque, ele tira o Flaco e coloca o Rony. Aí depois ele... Aí faltou o Dudu. O contrário, né? Aí ficou o Dudu e o Estevam. Aí o Estevam vai para o outro lado e faz o gol. Então, assim, as variações que o Palmeiras tem para jogar... O Dudu vai demorar um pouquinho ainda, né? Vai demorar, mas a qualidade dele é... O Dudu entrou ontem, jogou cerca de 15 minutos. É. Assim, acho que tem o Felipe Anderson chegando. Não dá para avaliar o Dudu por ontem, acho que vai dar de uma sequência, né? Vai demorar um pouquinho. Agora, o ontem é o seguinte, estou de volta, né, cara? Está de volta. Está de volta. E o torcedor abraçou legal ele, assim. Sim. Ele agradeceu até, eu acho. É, ele gravou um vídeo. Não tem como, né? Foi chamado Dudu Guerreiro. Muito grande, né? Muito grande. Você vê que ainda falta um pouquinho, né? Porque a gente sabe que é difícil, assim. Você viu, ele ficou... Você vê as ações do cara um pouco mais comedida, né? Dudu, Gabigô, são os caras que a torcida não solta a mão, né, cara? Não vai largar. Agora, assim, eu queria mostrar... Está vendo imagens dessa volta do Dudu? Eu queria mostrar o Estevão nos últimos... O Palmeiras vem de cinco vitórias seguidas. E nos últimos quatro jogos, as últimas quatro vitórias, elas têm as digitais do menino Estevão. Vamos contar essa história jogo a jogo. Contra o Vasco, jogou 76 minutos, deu duas assistências, comandou o jogo. Fez uma atuação belíssima. Foi seleção da rodada aqui pra gente. Aí depois, 4x0 no Galo, jogou 70 minutos, fez um gol. Aliás, um golaço. O jogo seguinte foi contra o Bragantino, 2x1, jogou 85 minutos. Criou a jogada do primeiro gol. Passe do Rony. Passe do Rony. Ontem jogou 80 minutos, marcou o gol do desempate, meteu uma bola na trave, que ia ser um golaço, e depois saiu machucado, sentiu um desconforto no adutor. O Abel ontem meio que falou sobre isso, que a ausência do Hendrick facilita o jogo do Estevão. Não que o Palmeiras jogue mais porque não tem o Hendrick, mas é uma questão de movimentação, de ocupação de espaço, porque o Hendrick sai muito por aquele lado ali também. E tirava, de certa forma, do Estevão aquele espaço do mano a mano que ele precisa, do um contra um. O time vai ganhando outras soluções mesmo sem o Hendrick. E aqui estão os números do Estevão. São 45 milhões de euros fixos que o Chelsea paga, e mais 16,5 em metas. No total, 61 milhões. As metas são 70 jogos pelo Chelsea em até duas temporadas, um troféu Golden Boy, né? De revelação da temporada, em até três temporadas jogadas lá, e números de gols e títulos. Portanto, a negociação pode chegar a 61,5 milhões de euros. Em reais, isso dá 358 milhões pelo garoto Estevão. E tu começou na Chapoco. O que ele joga com 17 anos, cara? Tu começou na Chapoco. Por isso que o Chelsea comprou agora, né? Senão vai... Ia ser mais caro. Impressionante. Ele ainda vai ter um tempo ainda pra se preparar aqui no Brasil. Pô, é um menino, cara. Ele até tem corpo de criança ainda, né? Ele vai ainda evoluir mais, ainda vai com... De adolescente vai. Ele vai evoluir mais, ele vai conseguir ter mais consistência física. O caminho dele é maravilhoso. O que me preocupa só é a forma de o Chelsea jogar, né? Imagina um menino descendo... Você acha que foi uma boa escolha de carreira pra ele? O Chelsea? Não sei porque, assim... Lógico, o Chelsea triunfa em um gigante futebol mundial. Mas ele também passa por algumas trocas, né? Com frequência. Muda de elenco, muda de treinador. E com o tempo também teve alguns outros grandes jogadores aí que teve alguma dificuldade no mercado. Eu, particularmente, eu acredito muito assim que dava pra... Lógico, isso aí é muito número importante pra todo mundo, né? E pra carreira do menino também. Não tô dizendo que ele errou. Pelo contrário. O Chelsea é gigante. Mas você pega um clube que nem aí um espanhol, o Barcelona, por exemplo, que hoje precisa de um cara como ele. Você pega o City, por exemplo, que cai na mão de um treinador, que a bola vai chegar pra ele da forma que ele goste. E o Chelsea, ele vai ter que criar mais... com mais força, com mais qualidade, com mais... um pouco mais do que ele tivesse que... um pouco mais de força que ele tivesse que fazer em outro clube. Sim, o Henrique tá indo pra um lugar mais seguro, né? É. Um time que tá azeitado, tá jogando super... de forma redonda com o Vitor Roque. A dificuldade que o Vitor Roque tá tendo. Exato. É um grande pra mim, é tão grande quanto o Henrique. Mas acho que já foi pior a Inglaterra também, mais físico, né? Mudou, mudou, porque... pela chegada de treinadores... A dúvida é o Chelsea, não a Inglaterra, né? Exatamente. É o momento do Chelsea. Não é o... Não, mas onde é que ele vai? Oi? Ele só vai... Só vai depois de... Um ano. Um ano depois. Pelo menos, mas hoje a gente não sabe nem o que vai ser o Chelsea. Exato, isso. Você não sabe o que vai ser o Chelsea. Não, eu acho que assim, acertou, gigantesco, o clube fantástico. Eu tô dizendo que o que preocupa é as trocas, porque as trocas, às vezes, não é boa pro menino, né? Claro. É, o Barcelona, a gente vê do Vitor Roque aí que acontece muitas trocas. Trocou agora de novo, aí o menino joga menos, joga mais, e aí, então, isso não é legal, né? Não é só trocar o Real pelo Euro, né? É, exatamente. Mostra aqui os gols da goleada do Bahia pra cima do Cruzeiro, de virada. O Gabriel Veron vai abrir o placar. E Dudu está de volta ao Palmeiras depois de 10 meses. Tem bastante velocidade. E o garoto Estevam que escolheu o Chelsea pra ser vendido, né? É um grande clube, mas eu lembro que quando Natan, em 2012, 2013, foi vendido, ele jogava muito bem pela seleção. Quando caiu lá no Chelsea, não jogou, assim como o Kennedy, e voltaram de volta, né? Então, não sei se é uma boa escolha pra este jogador Estevam. Bom seria o Real Madrid e Barcelona. Também o Manchester City. Mas esperamos que ele venha a ter bastante sucesso aí no time inglês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.